Olha, empresário foi assassinado em São Cristóvão. Ele estava em um terreno na rodovia SE-464 que liga a sede do município, a BR-101. A polícia investiga as causas do crime. O crime aconteceu por volta das 8 da manhã. O empresário José dos Santos Júnior, de 43 anos, foi morto com um tiro no rosto. Ele e a esposa estavam numa área de sua propriedade, onde havia um poço atesiano. José Santos Júnior trabalhava com caminhões pipa. De acordo com a polícia, o empresário foi surpreendido quando saiu para ligar um disjuntor. Pelas informações que nós escolhemos, ele é empresário, ele tem caminhões pipa, que esse local aqui, salvo engano, pertence a ele também. Ele tinha como rotina se dirigir aqui pelas manhãs, mas ainda é muito cedo para a gente dar algum tipo de diagnóstico. Funcionários e parentes se reuniram em frente da empresa sem entender o que aconteceu. Os assassinos fugiram sem levar nada. Ele se encontra com o veículo, com inclusive dinheiro, com alguns pertences. Obviamente a polícia civil vai apurar o fato para se saber se de fato ocorreu uma execução ou algum outro tipo de crime.